Prezados servidores e toda a comunidade acadêmica, nossa instituição vai promover a primeira jornada de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse evento foi preparado com muita dedicação, com o objetivo de sensibilizar a comunidade acadêmica sobre o tema, ampliar o debate e socializar experiências de sucesso. O evento prevê a realização de palestras, mesas redondas e oficinas, divididos em quatro eixos temáticos. O primeiro eixo acontecerá no dia 13 de abril e vai tratar da integração e da verticalização na educação profissional e tecnológica. O segundo eixo ocorrerá no dia 18 de maio e vai falar sobre curricularização da pesquisa e da extensão. O terceiro eixo falará sobre a inovação e ocorrerá no dia 15 de junho. O quarto e último eixo vai tratar sobre as relações com o mundo do trabalho. Ele vai ocorrer durante o CIMEP no dia 6 de julho. Teremos a presença de vários convidados externos, estudiosos e pesquisadores que são referência no tema. O evento é aberto para toda a comunidade acadêmica e foi feito especialmente para os nossos alunos, docentes e técnicos administrativos. E as inscrições estão abertas do dia 21 de março até 11 de abril e podem ser feitas através do link que está na sua tela. Todos podem participar, porém só terá direito a certificado quem fizer sua inscrição no prazo informado. Você pode encontrar mais informações em nossa programação completa. Não perca essa oportunidade. Participe você também. Embarque nessa jornada.